Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton e voltando com mais um episódio aí do Modo Carreira no FIFA 2019 E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo não se esqueça de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando ao Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Seguinte galera, eu peço desculpas aí pela demora em postar vídeos Vocês viram nos últimos vídeos que a minha voz já não tava tão boa, né? E aí eu resolvi dar uma paradinha de uma semana mais ou menos aí pra voz voltar Que eu não tava mais conseguindo gravar, velho, mas vamos lá A gente tem aqui ó, o jogo contra o Santos, o jogo contra o Flu Depois a gente pega um jogo contra o Bahia e outro contra o Botafogo Eu vou fazer esses quatro jogos aqui, porque no próximo episódio, muito provavelmente amanhã Eu faço o último episódio aqui do Brasileirão, né? Pra gente ir rumo ao Mundial A gente tá aqui na segunda colocação, a gente precisa vencer demais essa partida Deixa eu colocar alguns jogadores para treinarem aqui Agora é força máxima em todos os jogos, né? Vou dar aquela simulada aqui Acho que o Thiago Maia vai evoluir, né? Vai evoluir um pouquinho o overall? Não, não evoluiu não, velho Mas beleza, o Bruno Henrique treinou bem Agora a gente avança aqui A diretoria tá pedindo pra investir mais ali na base, né? Mas cara, essa base do FIFA, velho, é muito ruim Vamos ver aqui a comissão de base Vamos contratar alguns olheiros O que a gente tem de bom aqui Tem esse Adriano Amaral Vou contratar ele Cara, tem esse Henrico Cano aqui também É experiente, tem uma avaliação boa Vamos também pedir ele para buscar alguns jogadores E por fim Esse Ramiro Bustos aqui Deixa eu ver Aqui é da Colômbia Vou pedir ele também Beleza, três olheiros aí pra mapearem o mercado Pra gente conquistar bons talentos aí, né? A gente vai ter que buscar jogadores da base Não adianta, velho Vamos lá então pro jogão contra o Santos A gente joga em casa E vamos lá, vamos partir pra cima, velho O time completinho aí, ó Todo mundo e vambora lá Flamengo e Santos no Maraca Partiu pra cima do Peixe A gente tem que fazer os três pontos aqui Torcer demais para o Cruzeiro tropeçar Mas a gente não pode deixar o Cruzeiro avançar muito, né? Vamos lá então Boa Tranquilidade, olha o Cuidja Cadê? Não tem ninguém pra jogar aqui A bola é pro De Arrasca Isso, pega essa bola de Arrascaeta E não Tira a bola O jogador do Santos ali Quem sabe o Bruno Henrique ou o Gabigol não façam alguma coisa, né? Tomara que a lei do ex funcione Hum, tem que jogar pro Rafinha Não deu e tem que voltar O Peixe se lança com o Jean Bota no contra-ataque Ih rapaz, olha o Sasha O Kahneman voltou ali Deu o bote errado aí Não, time Tira a zaga do Mengo Vamos lá, time Continuar nessa pegada Mas sem dar mole, né? Vamos tentar buscar esse gol logo Olha o Cuidja Bolão, bolão pro Bruno Henrique Bruno Henrique Ajeitou Batiu A bola foi travada ali Vamos lá A gente precisa de fazer um gol logo Pra dar uma tranquilizada Quem sabe agora olha a cabeçada Por cima do gol Vambora, Mengão Tem que continuar nessa pressão Nessa intensidade inicial Vai tomar pressão Vai pintar ataque perigoso Olha o Gabigol Segura isso aqui Cadê time? Tá marcado o Gabigol Olha como que o Santos aperta A marcação às vezes chega a 2-3, velho Boa Ih, somou pro Ribeiro Agora vai bater o Everson Meu Deus do céu Que goleiro é esse? Tem que voltar Olha o Derlis Gonzalez O Santos se manda Que velocidade Tira a zaga Boa Que jogão, cara Isso, Rafinha O Copete ali quase conseguiu jogar pra área Que jogão é esse no Maraca, hein? Vai tirar essa bola daqui, time Boa Velho Olha esse gol do Santos O Cueva acertou uma paulada Não sei se desviou em alguém ali Deixa eu ver Será que desviou em alguém? Deixa eu ver Velho Não é possível Desviou ali Que isso Que golaço do peixe Vamos lá, vamos lá, Flamengo Vamos partir pra cima, velho Boa Vambora, Rafinha Vamos matar isso no primeiro tempo pelo menos, velho Olha o Rafinha Cruza bem Se mandou Quem tá chegando ali Ah, velho Esse Everson corta tudo Olha a bola Pro René Ajeitou aqui René bateu Tira Zaga Pressão total da gente agora, hein? Olha o Derrasca Jogou Thiago Maia Thiago Maia Golaço Enfim Ele acertou essa bicuda Boa Além do Ex-Fu Funciona bonito A única lei que não falha Que bicuda Do Thiago Maia Abriu espaço Finalmente a bola entrou E o Everson não viu nada Boa A gente empata ainda no primeiro tempo Vambora pro segundo Com calma Tentar virar isso aqui, né? Primeiro gol do Thiago Maia No Brasileirão, hein, galera? Primeiro Vamos lá, então Olha o Rafinha agora Quem sabe É virado agora Cima da Rafinha Cadê, velho? Cadê, velho? Quem sabe agora Não tira A bola vai sobrando Dê a rascaeta não Ribeiro Passa ali, René A bola é pra você, velho Levantou Agora vai Boa Vira 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 o Mengão Boa Isso Aqui é Flamengo Boa Olha isso, cara Bola Levantada Do René Ribeiro Vira Vira Pro Mengão O Everson falhou Ou não, galera? Vambora pro segundo tempo Agora mais tranquilo, né? Agora não pode tomar gol aqui, não, velho Boa Isso Se manda Everton Ribeiro Quem sabe Mais um golzinho Levantou a rascaeta Não, time Pressão total E final De primeiro tempo Galera De novo Eu fiquei sem voz, cara Incrível Como que esse FIFA Tá me matando Vamos lá Vamos lá Bora pro segundo tempo Tentar buscar Mais um gol E manter essa vantagem Pra buscar a liderança Do Brasileirão, né? Agora é tranquilidade Boa A René também Tá jogando bem Os laterais Tão jogando muito bem, cara E levantou Cortou Bateu É Everson de novo A bola vai sobrando Ribeiro Cadê time? Boa A gente vai girando No maraca A gente vai triturando o Santos Por enquanto Cadê? Ajeitou Ajeitou Bateu A bola Sobrou ali Gui Agora o contra-ataque Coedjar tá fora da posição Tem que voltar Time Tá indo muito pra frente Olha o Déliz Gonzalez René na marcação Não Não time Tá errado isso aí Tá errado isso aí Velho Um contra-ataque Que a gente deu muito mole Lá na frente Que isso, cara O time foi muito A gente vai ter que remar tudo de novo Olha isso Que golaço Pô, Diego Alves Você tava mal colocado, hein Velho Que golaço Sacha de novo Sacha de novo Não, o primeiro gol foi do Cueva Mas o Sacha faz o dele 2x2 Vamos lá, Mengão Tem que ir pra cima Não tem outra alternativa Boa Boa, Thiago Maia Se manda Thiago Maia Ajeitou o bolão Pro Ribeiro É conseguir cortar isso ali Ribeiro e bater Bateu no cantinho Golaço Boa, Ribeiro Miteiro nele Que golaço, velho Olha só Tranquilidade do baixinho Bateu no cantinho de Everson Boa Agora a gente não pode mais tomar gol, né, velho Não pode mais tomar gol Deixa eu tirar Não vou nem tirar ninguém Eu vou fazer só o seguinte Nas instruções Eu vou pedir pros laterais não avançarem muito Pra não abrir espaço Já que o peixe tá indo ali muito pelos lados Ó Equilibrado Sem muita pressão Pra jogar tranquilo E vambora lá Renê Jogou pro Bruno Henrique Tá sendo a nossa válvula de escape Boa Boa Quem sabe agora jogou pra trás E nada Vamos ver se tem alguém aí mais descansado O Bruno Henrique tá um pouquinho cansado Mas tá jogando bem, né O De Arrasca Acho que chegou no seu limite, cara Eu vou colocar aqui o Diego Porque eu não posso tirar O Bruno Henrique Nem o Everton Ribeiro De jeito nenhum, né Ih, olha o Uribe O Santos invoca aí A lei do ex Espero que não, né Ih, espero que não, velho Bola levantada E não Boa bola Um Thiago Maia Segurou agora Hum, aí não deu, velho Ribeiro Tá fazendo um jogão Quem sabe o terceiro dele Ribeiro Jogou pro Coediar Bolão pro Reine Hum, tá marcado ali Boa Olha o Gabigol Olha o Gabigol Jogou pro Coediar O Flamengo gira Ih, que bolão pro Thiago Maia Mais um Boa Thiago Maia Resolveu jogar logo contra o Santos Boa, Mengão A gente girou bonito a bola Sobrou pro Thiago Maia Enchou o pé rasteirinho Boa Olha isso, cara Que golaço A gente vai vencendo o Peixe Boa Na hora da gente mexer aqui Olha só O Bruno Henrique tá mortinho, velho Vou colocar o Vitinho E coloquei o Dourado Aqui também Pra fechar um pouquinho os espaços, né Vai fechando O Santos vai vindo Boa, Rodrigo Dourado Final de jogo Boa, Mengão Esse jogo Merece a liderança, cara A gente jogou Muita bola Espero que a gente Tenha virado líder Cara Olha só Como que o Santos Jogou bola, velho Mas a gente jogou Muita bola também Thiago Maia foi um monstro Um monstro Eu quero ver se o Cruzeiro Empatou ou perdeu, né Já é o suficiente Empatar Velho, a gente pegou a liderança Do Brasileirão A gente só depende da gente Agora vai vir um Fla-Flu Vai vir um Fla-Flu E o Cruzeiro pega o Fortaleza Então A gente precisa demais Ganhar esse jogo Só dependemos da gente Pra ganhar essa Tripsi-Coroa, hein Olha só Proposta para comandar A seleção de Portugal Eu quero a seleção Do Brasil, né, velho Então não vou aceitar ainda não Galera O jogo tava fechando Toda hora, cara Quando eu tava indo Para a partida Contra o Fluminense E aí eu tive que fazer o seguinte Eu tive que simular Até aqui Pra conseguir Passar desse bug Eu acho que é do Pet Que tá dando esse bug, né Então a gente fica aqui Com a partida Do Bahia E contra o Botafogo Vamos ver aqui O que que aconteceu Que eu nem vi Eu só pulei, velho Ó, o Flamengo ganhou a partida E o Cruzeiro também, né Vamos ver o que aconteceu Ó, o Flamengo bateu O Fluminense por 2x1 E o Cruzeiro Venceu por 2x0 Fortaleza Não alterou tanto Porque o Cruzeiro ganhou também, né Mas, velho Sacanagem Não ter esse Fla-Flu, né Vamos lá então Pra partida contra o Bahia Oferta de empréstimo Por Vitinho Não vai sair A gente recebeu aqui Proposta Para comandar A República Tcheca Não vou aceitar Vitinho se machucou Está fora por 3 dias Vamos lá então Dependendo, cara Do que acontecer aqui A gente já pode chegar No jogo contra o Cruzeiro Campeão, né Aqui, ó, galera Depois do jogo contra o Cruzeiro Vai ter o Mundial de Clubes Então é importante demais A gente vencer Esse Mundial, né Vamos lá então Para a partida Contra o Bahia Jogo importante No Maraca Cara, se a gente vencer A gente vai chegando Mais próximo aí Do título Do Brasileirão Espero que a gente jogue bem Vamos lá então, Mengão Pra cima do Bahia Não foi falta ali, hein Juiz Tinha que ter parado Boa Diego Alves salvou Ih, o Rafinha não está ali Tem que voltar Tem que voltar Correndo O Bahia Vai se lançando Aí no contra-ataque Boa, Rodrigo Caio Isso Agora o Bahia está Está exposto, velho É agora Hum, não deu a bola Para o Gabigol Acho que eu estou Ficando nervoso Com a chance De ser campeão, cara Não, time Ei, não Que golaço Do Bahia Cara, que timezinho Chato, hein Que timezinho Chato Olha isso Que timezinho Chato Esse do Bahia Vamos lá, Mengão Vamos partir para cima agora Buscar o gol Tira time Tira time Boa, Diego Alves Em dois tempos Final de primeiro tempo A gente vai ter que mudar isso aí Colocar o Diego na partida Bruno Henrique não está bem Mas eu vou dar mais uma chance Para ele Vou colocar o Diego aqui Que tem uma saída de bola Um pouco melhor do que O Thiago Maia Para dar uma organizada ali, né E vamos embora Para o segundo tempo Cara, o D. Rascaeta Está mortinho Vou colocar aqui O Vitinho E o Berrio Eu trago o Ribeiro Para o meio E troco aqui de posição O Vitinho Com o Ribeiro, né Vamos lá Vamos para cima, cara O Rascaeta não está jogando bem Nesse jogo Não, não, não Não pode tomar um segundo gol aqui, né Olha o Bahia Vindo Para fora Cara, a gente tem que empatar Isso aqui o mais rápido possível Já vai virando drama Isso Ribeiro Viu bem o Vitinho Viu bem o Vitinho Quem sabe agora Cadê? Não tem ninguém para jogar comigo Cadê, time? Ajeitou Faz o gol Boa! Vamos pegar essa bola E virar, cara Boa! Vitinho Faz jogadaça Boa! Boa, amigão Cara, os jogadores parece que estão ficando cansados da maratona Mas a gente vai lá E empata o jogo Vamos virar isso aqui Ribeiro neles O melhor jogador do Mengão até então, hein Vambora Tem que continuar assim agora, cara Boa, a gente recupera a bola Olha o Cuidja Jogou para a corrida do Berrio Se manda agora Vai! Jogou para a área Que golaço! De novo ele Boa! Tem que segurar O campeão do Libertadores Olha isso, velho O Berrio colocou O Ribeiro Fez uma pintura Ele só escorou o peito Olha isso, cara Boa! A substituição As substituições deram efeito Virada sinistra Ribeiro de novo Agora eu tenho que pedir, cara Para os laterais segurarem um pouquinho Acho que eu não tenho nem mais substituição, né Cara, como que tira o Ribeiro? Não tem como, cara Não tem como Agora pressão constante A gente Vou botar aqui pressão no erro do adversário Que eu não quero recuar tanto também, não Vou pedir ao Rafinha Para ficar de boa O René também Porque 71 minutos A gente vai sendo mais líder do que nunca Boa, boa, Rafinha Ah, time aí não Aí não Tá errado isso aí Bateu direto E tá dentro da caixinha Gol! Aos 88 O time tava exausto, cara O time do Flamengo Estava exausto Olha isso Olha isso Que golaço, cara Agora é ultra ofensivo buscar um gol no finalzinho Vamos lá, time Eu acredito ainda Olha o Gabigol Coediar aparecendo 89 minutos Pode ser o último ataque, cara Isso Boa, não tem ninguém na área Levantou Não, time É agora, hein No último minuto Bola levantada Quem sabe agora Boa, Gabigol Boa No último minuto Boa Esse jogo me deixa sem voz, cara É muita emoção Boa Olha isso Rapaz, que jogo emocionante Que o Bahia propôs pra gente, hein Gabigol Boa E olha deve ser o Boa, time Acabou, juizão Acabou, juizão Não, cara Não, acabou isso aqui Boa E final de jogo E acabou Cara, que jogo tenso O time do Bahia jogou muita bola, cara Muita bola Olha isso Everton Ribeiro de novo melhora a partida Cara, o Cruzeiro perde Foi importante demais essa vitória A gente chega a 67 pontos Deixa eu ver quantos jogos faltam Ó, a gente pega O Botafogo Se a gente ganhar, cara Se a gente ganhar esses dois jogos aqui Esses três jogos A gente já chega aqui campeão Contra o Cruzeiro, né Mas a gente vai ter dois clássicos E agora tem Jogão contra o Botafogo Vamos lá Cara, eu acho que vai ter que usar um mistão, cara Deixa eu ver como é que tá o time Olha isso O time tá muito cansado Muito Por exemplo O Coediar vai sair para a entrada do Dourado Acho que a gente tá pecando muito ali O Coediar tá cansando muito O Thiago Maia vai sair para a entrada do Arão Dá uma descansada aí No Thiago Maia E o Trauco também vai entrar Posso colocar o Diego aqui para dar uma descansada No Dê Arrascaeta Mais ou menos isso E o Ribeiro sai para a entrada Aí Do Berril Vamos lá para o jogão contra o Botafogo A gente precisa demais dessa vitória, né Mas tem que dar uma descansada no time O time tá cansando muito Jogo difícil pra caramba, hein Jogo difícil pra caramba Mas vamos lá Vamos lá, amigão Pra cima dos caras Não, 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 não Não, trocou Ih, o Juiz deu o pênalti Vérgula Mas é incrível Como que a gente Todo jogo tá começando a dar mole É incrível, cara Acho que eu tô muito nervoso Com a pressão do título Olha isso aí Não era pra fazer pênaltis, cara Não era Vamos lá, Diego Alves Sou mais você, Diego Alves Partiu Bateu pra fora Boa Cara, que sorte O Diego Alves tava nela, cara O Diego Alves tava nela Boa Não, time Olha o Botafogo vindo Tira Ai, tem jogador machucado, cara Quem que machucou ali Foi o Trauco Logo quando a gente dá a chance Pra ele, ele se machuca, né, cara Incrível Vamos já colocar o René aí E vendo que dá 0x0 Jogo truncado Olha o Botafogo vindo Gabriel Boa A zaga consegue jogar bem Finalmente, hein E olha o Gabigol Passou bem A bola sobrou pro Diego Isso Boa, Bruno Henrique Cadê? Ajeitou pra trás Não, time Diego Arão Bateu O Gatito Fernandes Final do primeiro tempo Cara, a gente não tá funcionando Eu vou fazer o seguinte Vou tirar O Arão Coloquei o Diego de volância Coloquei o De Arrascaeta aqui no meio Bruno Henrique também não tá bem Vou colocar o Vitinho Vamos ver o que vai acontecer Se dá uma melhora lá na frente Porque o Vitinho entrou bem No outro jogo Todo mundo pronto Todo mundo pronto Segundo tempo em andamento O Botafogo vai crescendo aí Quase aos 70 Olha, nossa Escanteio O Botafogo vem pra cima Precisa dessa vitória Pra continuar brigando pelo título do brasileiro Diego Alves Olha o Vitinho Olha o Vitinho Olha o Vitinho Se manda O moleque abusado Partiu pra cima Jogou Não, time Não acredito De Arrascaeta Mas quem sabe agora Mas quem sabe agora Boa Berrio Jogou pra trás Não Goleirão Velho Esse goleiro do Botafogo É muito bom É muito bom Final de jogo A bola do jogo caiu ali no pé Do De Arrascaeta Cara, o empate aqui com o Botafogo Não foi tão ruim Porque o Botafogo Tava na disputa Da liderança também Deixa eu ver como é que ficou aqui, né Cruzeiro ganha Mas, cara A gente ainda continua líder E agora a gente tem aqui Um jogo contra o Vasco da Gama Deixa eu ver aqui, ó Se a gente vence o Vasco A gente pode ser campeão aqui, cara Dependendo do que acontecer A gente pode ser campeão aqui Então, o próximo episódio Amanhã Vai ser aí Tenso, galera Tenso demais Cara, olha o time Como é que está estenuado, cara Tá muito cansado Mas, enfim, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E dá uma passadinha lá Nas redes sociais Do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui Na descrição do vídeo Falou, galera E até a próxima